Existem quatro estágios para o Scrum Master atingir uma inteligência emocional e ela é essencial para você atuar dentro de um time Scrum. O primeiro passo é reconhecer a si próprio, ou seja, conhecer as suas limitações, conhecer as suas virtudes e aplicá-las dentro do time Scrum. Segundo passo, regular a si próprio, ou seja, não ser soberbo, ser uma pessoa humilde, respeitar o conhecimento e o tempo de cada um e não atropelar as pessoas. Eu gosto muito de falar que regular a si próprio é você não atropelar as pessoas. Todos têm a sua função e todos são importantes dentro de um time. Terceiro, reconhecer o ambiente social. Mais do que se conhecer, é importante você conhecer as pessoas que fazem parte do time Scrum. As personalidades, as aptidões, as culturas e tomar muito cuidado para que você tenha uma inteligência emocional para respeitar isso nessas pessoas. Quarto, regular o ambiente social. Ao conhecer essas personalidades e essas aptidões que nós falamos no item 3, regular para que tenha uma integração e que o convívio seja o mais sadio possível. Posso dar exemplos. Dentro da equipe você pode ter aquelas pessoas mais falantes, as menos falantes, as que são introvertidas e extrovertidas, as mais agressivas, as mais quietas, que não respondem. E você, como um Scrum Master, tem que atuar para que exista, entre essas pessoas da equipe Scrum, uma tranquilidade, um nivelamento. Não existe alguém que fale mais ou menos, ou que seja mais agressivo ou menos agressivo. Todos têm que estar na mesma vibe. Vamos ver agora dois casos onde a gente pode visualizar a utilização da inteligência emocional na prática. Caso 1, o Scrum Master direto ao ponto. Jorge é uma pessoa objetiva e sem muita paciência para longas dissertações. Possui uma capacidade única de enxergar soluções e objetivos simples. Porém, seu jeito direto e objetivo de lidar com as situações transmitia uma certa rispidez para o restante da equipe Scrum, que, consequentemente, ficava com receio de envolver Jorge na solução de problemas e também de impedimentos. Certo dia, um membro da equipe de desenvolvimento convidou Jorge para tomar um café e explicou o receio da equipe em envolvê-lo na solução de problemas e impedimentos. Baseado nesse feedback, Jorge fez algumas reflexões e decidiu. Aqui, nesse caso, o Jorge decidiu atuar nas quatro esferas de uma inteligência emocional. Primeiro, em relação a reconhecer seus sentimentos. A maneira que ele tem de expressar a sua objetividade era um pouco ríspida, porque ele tinha pouca paciência com quem não tem objetividade e com pessoas que pensam demais. Também pensou no segundo passo que é regular seus sentimentos, ou seja, manter a sua forma direta ao objetivo de lidar com as situações, mas tentando ouvir mais as pessoas e prestando mais atenção na maneira que ele está falando. Ele não precisa ser agressivo ou ríspido para ser objetivo e direto. Também viu no terceiro passo que é reconhecer o ambiente social, onde ele verificou que boa parte da equipe SPAN não tinha um mindset tão objetivo e direto como o dele. Por isso que elas não aprovavam essa sua abordagem mais ríspida. E, finalmente, ele refletiu sobre o quarto passo, que é regular o ambiente social. Se as pessoas demoravam a responder ou pensavam muito e não buscavam soluções diretas, a culpa era dele, porque ele, como Scrum Master, tem a função de fornecer o coaching e o mentoring para que isso aconteça. O caso anterior foi um case de sucesso. Vamos agora ver um caso de fracasso? Caso 2. O novo Scrum Master, que foi um grande programador no passado. Eduardo foi um ótimo desenvolvedor durante anos, tornando-se referência técnica dentro da empresa. Seu gerente funcional o desafiou a ser o Scrum Master do novo projeto de migração de sistemas. Eduardo logo topou o desafio e os problemas começaram. A equipe de desenvolvimento possuía programadoras com os mais variados perfis. Eduardo se entendeu com um, que tinha um perfil muito parecido com o dele. Porém, tinha dificuldades terríveis de relacionamento com os demais membros. Então, seu gerente funcional lhe recomendou que conversasse com os outros membros da equipe, buscando fazer o papel de um bom Scrum Master. Mas ele não concordava muito com as práticas de motivar as pessoas. Nesse caso, a gente viu a atuação em dois passos. Ele refletiu e decidiu. Ele reconheceu que realmente ele tinha dificuldades terríveis em liderar a equipe de desenvolvimento pelo fato de ele ter sido um ótimo programador no passado e nunca ter dependido de motivação de nenhuma outra pessoa. Ele mesmo se completava. Na sua concepção, todos tinham que ser iguais a ele. Ótimo, que bom que ele chegou a essa conclusão, que era até óbvia. Mas ele não regulou seus sentimentos. Ou seja, decidiu pressionar ainda mais a equipe de desenvolvimento, ameaçando fazer trocas, inclusive, na composição da equipe. E com isso, a equipe perdeu toda a motivação. Isso afetou em atraso nas entregas, defeitos em demasia, insatisfação do próprio do Toner. E, para piorar tudo, o Eduardo ainda começou a programar, tornando explícita a sua falta de confiança na equipe, além de sobrecarregar o único membro com o qual se identificou. Fim de papo.